Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 1. Tchau, tchau, tchau! Paul, stay up, Paul, stay up! Oh, meu Deus, digga! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 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 Bom dia, bom dia.